Se ele prova um pouco disso, ao fazer uma jogada genial que seria um golaço. O maestro Ronaldinho também brincou com o jogador Gerd, simplesmente deixou um chão. Na final do Campeonato Gaúcho de 1999, Ronaldinho ainda era uma jovem promessa do Grêmio, quando encarou a marcação de Dunga, que era o capitão da seleção brasileira. Ronaldinho não se intimidou e fez isso. Logo em sua estreia com a seleção brasileira, o jogador que na época era apenas uma promessa do Grêmio, mostrou que veio e impressionou a todos com o belo chapéu em golaço. O jogo era contra a Venezuela, pela Copa América, que terminou com um elástico placar de 7 a 0. Ronaldinho entrou no segundo tempo, no lugar de Alex e aprontou esse. O jogo foi em 2010, e o craque não perdoou. O jogo foi em 2010, e o craque não perdoou. O jogo foi em 2010, e o craque não perdoou. Ó, oerson vai se es�ENT. O outro jadi, e quando está a